Tá, Tails, Tails, atrai a atenção do Sonic Tails, se eu tiver uma ideia. Ok, né? Tomara que eu não morra no processo. Bem, mas você tem que morrer também, né? Quê? Tá bom, né? Ah, Sonic, você tá aí? Sonic? Ai, não, ele tá aqui, ele tá aqui. Tá, calma. Ai, calma nada! Calma nada, eu vou jogar isso aqui logo. Sai daqui! A fraqueza dele é fogo! Pelo visto, não. Ah, eu tô correndo! Chama e reforço agora. Chame reforços pra cá Chame um helicóptero Tem muita gente Agora você tá ferrado Sonic Tames Ah, cadê o outro? Tô aqui Ah, nossa, não chamou um cara que matou Todo mundo do lado do mundo dele, né? É a única escolha que a gente tem Ao não ser morrer Vai, atirem Agora chegou a minha vez Pega minhas mãos clássicas Agora você vem cá Eita, poxa, não é na direção da boca dele, não Toma essa Eita, poxa Vou me agarrar aqui Eita, poxa, esse Mega Sonic aí é bom, hein? Você precisa de mais reforços Ah, não precisa não Deixa eu jogar uma granadinha aqui Prontinho As clavistas As clavistas Sonic TV Leitei Sei lá Adeusinho Eita, poxa, eita, poxa Eita, poxa, socorro oceans Ei, ei, socorro, socorro, socorro Socorro Perdi meu braço, então Adeusinho Isso não era pra acontecer Ah, já basta Esse bicho ter matado todo mundo Mas sobrou três sobreviventes Sobrou, mas só que agora esse bicho vai ver Vem cá, soca, soca Vem, 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 vem Vem cá, quero ver se você é corajoso mesmo Vem, vem, vem Vem aqui, ó Vem, vem, vem Toma essa Toma É porque eu vou arrumar essa ideia Por que eu vou arrumar essa ideia de soca a soca Contra o Sonic Tapes Agora eu tô lascadinho de vez Ai Lascou É gente, morri Quem é aquele? Vamos voltar para o mundo onde você veio Não 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 Gente, deixa o like Pra gente Tchau